E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos aqui na cidade de Anahai, e eu vou fazer as minhas compras da semana, ou do mês, né, porque eu tô sempre comendo. Hoje nós estamos de frente aqui da loja Pick and Save. Esse é um supermercado bem interessante, galera. Aqui a gente pode encontrar produtos bem baratinhos, que às vezes a gente encontra muito caro em outros supermercados. Então fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar perdendo de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês, e já sabe, segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje! E vamos que vamos, galera! Vou pegar um carrinho aqui, vamos encher esse carrinho, meu Deus, vamos encher o carrinho! Essa loja aqui, Pick and Save. Esse é um supermercado também que tem produtos bem acessíveis, galera. Então, como vocês sabem, eu vou fazer vídeo em vários supermercados pra dar várias opções pra vocês comprarem, beleza? Vem comigo! Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu tô entrando nesse supermercado, eu nunca comprei nada aqui. Vamos ver o que que tem? Vem comigo! Vamos que vamos! Ah, é um mercado, galera. Olha que interessante! Tem bastante coisa aqui. Vamos passar em todos os corredores. Ó, aqui tem brinquedos, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? E o valor é bem baixo, ó. Save and Smile. Olha lá, o cara feliz, beleza? Bem interessante! Vamos passar os alimentos primeiro, galera. Alimentos, produtos, de um modo geral. Bom, vamos começar aqui, ó. Tem refrigerante. Parece que é bem baratinho, ó. 59 centavos cada, você tá vendo? Bem interessante! O que que é isso? É um suco? Acho que é, né? 473 ml. Bacana! Ó, tem suco de latinha aqui também, galera. Você tá vendo? Ó, 79 centavos cada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois de pêssego, como você pode ver, 340 ml. Vamos pegar também dois de goiaba, que eu gosto muito de goiaba. E vamos ver... Ó, aqui embaixo tem de manga também, ó. Vou pegar dois também. Bem bacana! Vamos, meu povo! Ó, tem água aqui também, ó. O que que é isso aqui? É uma água... Eu acho que é água gaseificada, ó. Interessante, né? Ó, aqui também tem... O que que é isso? Martinelli's? O que que será que é isso aqui, hein? Ah não, apple juice, é suco de maçã. Interessante. Ó, aqui também tem papel toalha, papel higiênico. Papel toalha tá 89 centavos. Vou pegar uns dois papéis toalha, que é muito bom. Ai, tá caindo. É muito bom. Vamos levar. Vamos colocar tudo no nosso carrinho, galera. Vem comigo! Ó, tem guardanapo aqui também, ó. Tá vendo? Guardanapo eu não vou levar, não. Mas tá 89 centavos. Vem comigo! Ó que legal, galera. Tem... O que que é isso? É um balde. 18 galões, ó. Tá vendo? 18 galões. Show de bola. R$7,99. Aqui também tem o galão de água, ó. Caso você precise. Tá vendo, ó. R$5,99. É cinco galões. Mas tá vindo sem a água, como vocês podem ver. Ó, tem mais coisa aqui pra casa também. Você tá vendo? R$9,99. Tá vendo? Esses negócios aqui você pode levar pra sua casa. Acho que dá pra colocar o quê? Suco? Não sei. Ó, se você quer levar um desse também pra colocar roupa suja. Eu não vou levar porque eu já tenho lá em casa. Mas tá R$5,99, ó. E o preço fora era R$7,99. Muito interessante. Olha, isso aqui é muito bom, galera. Eu vou levar porque lá em casa a gente não tem pra colocar os talheres depois que você lava. R$5,99. Show de bola. Vamos que vamos. Desse lado aqui eu achei uns cereais também, ó. Corn Flakes, como vocês podem ver. Corn Flakes. Tá... Quanto que tá? Acho que é R$2,99, ó. Tá vendo? Interessante. Ó, do Star Wars. Eu vou levar um desse, cara. Bacana. Vem com 527 gramas. Ó, cereal. R$2,99. Bacana, né? Pelo que eu tô vendo... Ah, mas tem mais barato, cara. Olha esse aqui. Esse é mais barato. É R$1,99. Aí tem desse, desse e desse também, ó. Tá vendo? R$1,99 cada um. Eu vou até pegar um desse, então. Na vida você tem que pensar grande. E agora esse é meu carrinho. Vem comigo. Ó, aqui tem uma água preta. O que que é isso? Parece que é água saborizada. R$1,29, ó. Tá vendo? Interessante, né? Como que será que deve ser isso? Acho que eu vou levar uma dessas. Será que? É boa? Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Bom, aqui tem mais cereais. Como vocês podem ver, ó. É R$1,99 o cereal. Tá vendo? Aqui embaixo tá mostrando, ó. R$1,99. Dessas três opções de cereal. Tá vendo? Show de bola. Tem até a dos Minions. Tá vendo? Olha que bacana. Eu adoro cereal. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Ó, aqui eu achei Kit Kat, cara. Nossa, R$7,99. Bacana. Bem barato. Vem com 910 gramas. Vamos levar isso também. Tô vendo que tem muita coisa aqui nessa loja. Ó, que legal. R$1,99. Qualquer opção desses daqui, ó. Amêndoas, cereais e tudo que você imaginar, ó. Tem doce. Tá vendo, ó. Uva passa, amendoim. Ó, que legal. O que é esse daqui? Ginger. Cristal. Gente, não faço nem ideia. O que será que é ginger? Esqueci. Tem docinho. Aí varia também os valores. Ó, R$3,99. Esse daqui é um pedaço de mango desidratado. Mango é manga. Desidratado. Tá vendo? Ó, tem jujuba também. Ó, tá vendo? Tem muita coisa interessante, galera. Muita coisa mesmo. Aqui embaixo também, ó. Você tem chocolate. Ó. Gart chocolate almond. Eu acho que é amêndoas de chocolate. Muito bacana. Vamos ver o que mais tem aqui, galera. Ó, tem mais chocolate aqui também, ó. Tá vendo? Esse daqui é... Quantos gramas? 255 gramas. R$1,99. Tá vendo, ó. Tem várias opções aqui de chocolate que você pode pegar. Tem assim de barras menores, ó. Tá vendo? R$1,99. Interessante, cara. Nunca tinha entrado aqui nesse lugar, ó. Tem barra de chocolate. Hershey's R$1,99. Bacana, né? Ó, muitas opções de chocolate. Principalmente pra você que, às vezes, trabalha de Uber. Você quer dar um chocolate. É baratinho, ó. Tem alcaçuz também. Ó. R$0,99. Tá vendo? Muito bacana, ó. Tem um monte de opção. Vamos dar uma passadinha aqui. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vem comigo. Passar em todos os corredores que a gente nunca sabe o que a gente precisa. Ó. Barra de chocolate dark. Tá vendo? Vários sabores, ó. Milk. Strawberry. R$0,99. Tá vendo? Pelo que eu tô vendo, galera, esse é um supermercado de comida mais barata. Várias opções de água saborizada. Como vocês podem ver. Por R$1,59. Olha só que interessante. Tem de R$0,89 também, ó. Show de bola. Então, esse mercado, ele tem comidas e alimentos, né? Bem mais baratos, ó. R$0,99. Então, vale super a pena. Tudo que você não encontrar em outras lojas, você pode vir aqui, ó. Ó. Suco. R$3,99. Jumex. Tá vendo? Ele vem com um litro. Bacana, né? Ó. Esses sucos assim eu gosto, hein? Eles são de abacaxi com coco, cara. Muito legal. Eu vou levar até dois. Na vida você tem que pensar grande. Vem comigo. Tem suco na garrafinha aqui também, ó. Como vocês podem ver, ó. R$1,59. E tem de dois litros também, ó. R$3,99. Tá vendo? Muito bacana. Vamos que vamos. Nossa, o que é isso aqui? É um Red Bull, ó. Nossa, que diferente, cara. Será que isso aqui é cópia do Red Bull? Não sei. Ó, tá vendo? R$1,49. Cola. Tá vendo? Você pega aqui a caixinha. A caixinha vem com quatro, como você pode ver. Vamos que vamos. Vamos pro próximo corredor, galera. Tem mais doces aqui, ó. Como você pode ver. Tá vendo? Olha que interessante. Muito bacana, cara. Que que é isso? Eu, hein? Essa é uma área mais de doces, como você pode ver aqui, ó. Tem a caixinha de chiclete também, ó. Babalu. Caraca, cara. Acho que eu vou levar uma caixinha de chiclete. Vou levar essa. Ó. Tá vendo? R$1,99 os doces. E R$2,99 dessa parte aqui, ó. Tem bala também. Interessante. Essa aqui parece muito a loja de R$0,99. Ó. R$3,99. O que é isso aqui? Será que é alguma barra? Estranho. Vem comigo. Galera, eu achei macarrão aqui. Olha só. R$0,89 o pacote do macarrão. Você tá vendo? Macarrão vem com 454 gramas. Eu acho que eu vou pegar. Vou pegar dois macarrões desse. E vou pegar dois macarrões desse também, ó. Tem que pensar grande, cara. Tem que pensar grande nessa vida. Vem comigo. Vem comigo. Pra cá tem alguns molhos também, tá vendo? Tem esses molhos aqui. Tem desses outros também. E o interessante é que o preço fica bem grande, ó. Como você pode ver. Ó. Tem ramen também, ó. Interessante, né? Muitas opções. Ó. Tem doces em conserva. Não. Que doce, cara? É batata em conserva. Batata em conserva, tá vendo? Interessante, né? Muita coisa. 2,99. Então, essa loja aqui, galera, ela tem muita coisa que a gente encontra na loja de 1 dólar, na loja de 99 centavos. É bem interessante. Então, às vezes, se você não quiser gastar, né, comprando nas lojas mais caras, ó. 1,99. O que é isso? É uma cocada, ó. Interessante, cara. Cocada de vários sabores. Tá escrito cocada, ó. Em português. Tá vendo? Interessante, né? O que é isso? Tem doce de banana aqui também, será? Ó, esse é de manga. Deixa eu ver se eu acho doce de banana aqui, ó. Tá difícil. É burrito? 99 centavos, tá vendo? Esses daqui é 1,99, ó. Esse aqui a gente chama de pé de moleque ou não? Eu não lembro. Qual que era o nome desse daqui? Deixa nos comentários o nome desse daqui. Ó, tem várias opções de doces aqui. Muito bacana. Vamos pro próximo corredor. Galera, vem comigo, vem comigo. Achei salgadinho aqui também, ó. Por 2,99. Aí você salva 2 dólares. Olha que interessante. Bem barato. Aqui tem mais salgadinhos, ó. Tem Doritos, tem Ruffles, como vocês podem ver. Bem interessante, né? Ó, tem até esse diferentão aqui que eu nem sei. Interessante. Ó, 2,49 os chips. E aqui tem Mexican chips, tá vendo? Eu acho que tudo isso é Mexican chips? Não sei. Mas, ó, você encontra chips aqui também, ó. Diferente esses chips aqui. Eu nunca tinha visto, não. Eu só não vou levar porque a gente já tem lá em casa. Tô cheio. Mas, ó, tem várias opções, como vocês podem ver, ó. Only at Pitch and Say. Essas opções aqui, só tem aqui. Tá vendo? Interessante. Vem comigo, galera. Vem comigo. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem nessa loja aqui, ó. Ketchup orgânico também, tá vendo? Gigantão ketchup. 1,25 quilos. Igual a 2 libras. 2,99, como você pode ver lá. Eu nunca tinha visto ketchup orgânico. Ó, isso aqui é bem legal também, ó. Vou levar uma caixinha dessa. White Shedder Family Size. Tá 2,99. Tá vendo? 595 gramas. Bacana. Aqui, pelo que eu tô vendo, galera, não tem muita coisa nessa loja. Chocolate. Tá vendo? Interessante, né? É bacana que o valor aqui é bem barato, ó. Tá vendo, ó? Bolachinha. Interessante. 1,99, ó. Nos outros lugares, tá 4,59 essa bolacha aqui. Então, é legal que aqui é bem mais barato, ó. Tá vendo? Chocolate. Tô de bola. Vamos que vamos. Tem cabide também, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? 99 centavos. Um jogo de cabide. Se às vezes tá faltando na sua casa, é interessante. Eu vi um suco ali na frente também, galera. Deixa eu sair ali. Vem comigo. Vem comigo. Tem suquinho, tá vendo, ó? Se você quiser levar um pack desse aqui, gigante, ó. Você pode também. Tem água também da Nestlé, como você pode ver aqui, ó. 6,99 a água. Tá vendo? Aqui é muito comum a gente comprar água de garrafinha. Por quê? Porque a água da torneira não é muito boa. Você pode levar, ó, da garrafinha da Coca-Cola por 14,99. Que é essa daqui embaixo, ó. Tá vendo? Essa daqui. Acho que eu vou até levar uma. Vamos pegar uma? Vamos colocar aqui embaixo. Pronto, ó. Vamos levar assim. É 14,99. E tem mini água também. Acho que eu vou levar uma mini água. Nossa, é bastante água. É. Eu acho que não vou levar, não. Vamos levar só aquele ali. Vem comigo. Ó, tem energético aqui também, ó. Tá vendo? Mas eu acho que o energético é unidade. 79 centavos a unidade. Então você tem que ir com cada uma 79 centavos. Ó, tem suco também, como você pode ver. Tá vendo? 49 centavos a unidade. Bem baratinho. Tropicana. E essa marca é boa, cara. Boa mesmo. Tem bolachinha também. Tá vendo? Legal. 125 gramas. Vem comigo, galera. Vamos dar uma olhada lá na frente. Vamos nos produtos de limpeza. Ó, aqui tem pazinha. Tá vendo, ó? Jogo de pazinha. Ó, vassoura. O da vassoura com a pá é 2,99. Como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? O da pazinha, que tá aqui desse lado, ele tá 2,99 também. Tá vendo? E também tem mais lugar pra você colocar o lixo, ó. 9,99. Tá vendo? Cesto de lixo. Muito bacana. Vamos que vamos, ó. Mais cesto de lixo aqui. 5,99, como você pode ver. E tem mais jogo de cabide por 4,99. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui nos produtos de limpeza, galera, ó. Tem muitos produtos de limpeza aqui que eu não conheço. Então, talvez eu mostre pra vocês e não entendo nada. Aqui tem esse produto aqui, ó. Clean Day. É pra limpar alguma coisa da casa. Não sei o que que é, ó. É lavanda e limão. Mas tá 4,99. Tá vendo? Eu acho que tudo isso aqui é produto pra limpeza, galera. É que como não é minha praia, então eu vou ficar devendo. Mas isso aqui eu sei. Parece que é sabão em pó. Tá vendo, ó. Eu tenho quase certeza. Esse daqui, se eu não me engano, é pra... Peraí. Esse aqui é sabão líquido. Isso, sabão líquido. Eu também só não vou levar porque eu já tenho. Aqui tá os valores, como vocês podem ver, ó. Mas tá meio confuso, né? Ó. Esse daqui, se eu não me engano, eu não sei se é pra limpar carpete. Agora eu tô na dúvida. Bom, enfim. Ó. Esse daqui é desinfetante. É bleach. Esse é bleach. Esse é o mesmo que água sanitária. Então, ó. R$14,99. Um galão. O galão vem 3,78 litros. Tá vendo, ó. Bug Remover. Pra remover insetos. R$2,99. Essa aqui é mais da área de limpeza, galera. Não é a nossa praia. Vem comigo. Pano de prato pra você colocar na sua casa. Tá vendo? R$1,99. Ó. E é bem bonito. Olha só. Aqui embaixo também tem mais coisa pra limpeza, ó. Tá vendo? São coisas que não é minha praia. Então eu não entendo, ó. Pazinha. Tá vendo? Pra esfregar. Isso aqui é bom também, ó. Pra esfregar no banheiro de casa. Então aqui é um lugar onde você pode gastar menos. Alguns produtos são essenciais pra sua casa, ó. Tá vendo? R$4,25 litros. Olha lá, ó. Os valores estão aqui. Aqui. Em algum lugar. Ó. Esse daqui são esses valores. R$3,99. O pinho tá R$3,99. E esse de espirrar também. R$0,99. Então aqui é mais pra limpeza. Tem vassoura também, ó. R$4,99 a vassoura. Tem até desutupidor, cara. Você que fica fazendo cocô, ó, desutupia sua cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem desutupidor também. Tô de bola. Aqui é muito comum a gente passar esse mope na casa, tá vendo? Porque aqui, diferentemente do Brasil, a gente não taca água. Então o valor tá aqui embaixo, ó. R$4,99. Esse negocinho amarelo tá R$0,99. Tem ração pra cachorro também, como vocês podem ver aqui. R$5,99, ó. Mano, é ração? É osso, cara. Cabeça minha. É osso, ó. Tá vendo? Mais variados tamanhos de osso pra cachorro. Aí você não precisa ir em lojas caras, você tá vendo? R$3,99, cara. Tem vários tipos. Bacon, o pessoal é animal. Um monte de coisa legal, ó. É legal, porque aí você não precisa ir nos pet shops que são super caros, ó. Ossinho pro seu cachorro. Legal, né? Muito legal. E tem até uma gaiola, cara, por R$39,99. Coitado do cachorro, ele tá ali trancado. Os ossinhos são esses valores. R$1,99, R$6,99, R$7,99. Bacana. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Tem cestinho de lixo aqui também, como vocês podem ver. Tá vendo? R$7,99. Essa bolsinha aqui, ela é muito boa, galera. Que é uma bolsa térmica, você tá vendo? Muito legal pra você levar suas coisas. Caraca, eu acho que eu vou levar até uma dessa, hein? Essa aqui parece muito legal. É R$4,99. Olha que legal. Eu vou pegar. Acho que eu vou pegar uma azul. Eu gosto de azul. Vocês sabem que eu gosto de azul. Bolsinha térmica. Vamos levar também. Esse negócio aqui, ó. Parece que é um negócio de pente a cabelo. É, um pente de cabelo. R$0,99, tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem carrinhos pra beber também aqui, galera. Olha que interessante. R$79,99. R$9,99, um carrinho pra beber. Tem de R$229,00 também. Mas esse aqui parece que é um pouco melhor. Olha esse outro. R$109,99. Caraca, eu não sabia que carrinhos pra beber. Essas coisas de beber eram caras, ó. R$19,99. Ó, tá vendo? Ó, R$19,99. Bacana. Aqui tem um monte de coisa pra beber, ó. Como vocês podem ver, ó. Olha que legal. Um menininho deitado. R$39,99. Pra você deitar junto com a criança na cama, ó. Tá vendo? Muito interessante, ó. Piniquinho de criança. A criança pode subir ou fazer no pinico, sei lá. R$9,99. Legal. Aqui também, o que que é isso? Não sei o que é isso, não. Não faço nem ideia. Não faço nem ideia o que é isso, galera. Mas, ó, tem roupa aqui também, cara. Olha que legal. Tem calça jeans, você tá vendo? A calça jeans aqui tá R$19,99. E é da Leves, cara. Caraca, uma calça de marca. Meu Deus, alguém me segure. Legal. E aqui, ó. Eu acho que esse é a cintura e L é legs, que é a perna. Tá vendo? Esse W eu acho que é a cintura. Ó, tem várias calças aqui, como vocês podem ver. E é de marca, porque é da Leves. R$38,00. Você salva R$38,00, cara. A calça é R$19,99, ó. Calças boas, cara. Olha só. Interessante. Confesso pra vocês que a primeira vez que eu venho nessa loja, eu nunca tinha vindo aqui. Mas eu tô vendo muita coisa bacana. Ó, tem mais calça aqui também. Tá vendo? Ó, calças boas. Interessante, ó. R$19,99. Show de bola. Bacana mesmo. Vamos que vamos. Cadeirinha pra beber, pra ficar no carro. R$49,99. São coisas bem aleatórias que tem aqui, galera. Interessante. R$99,99. Se você precisa colocar o seu filho no carro, ó. R$99,00. Muito bacana. Galera, vocês sabiam que eu tinha comprado uma panela de arroz esses dias, né? E eu paguei bem caro. Mas pelo que eu tô vendo aqui, parece que a panela é bem barata. Olha só. Panela de arroz. R$59,99. Na Target, tá R$99,00. Eu paguei R$99,00, cara. Se eu tivesse vindo aqui, eu não ia ter pago. Tá vendo? R$59,00. Ó esse forninho aqui, ó. De R$129,00. Agora tá R$79,99. Ó, uma panela de fritar também. R$59,99. Olha só essa batedeira, cara. R$179,00. Caraca. Olha esse jogo de panelas aqui. R$79,00. Cara, eu me arrependi de ter comprado. Porque aqui tá bem mais barato. Sério mesmo. Vamos dar uma olhada pra ver o que que tem aqui. Tem jogo de ferramenta também, ó. Tá vendo? R$29,99. Ó só esse negócio. O que que é isso? Não faço nem ideia. Acho que é um purificador de água. O que que é isso? Acho que é um spray mope. R$19,99. Tem bastante coisa interessante aqui, ó. Tá vendo? R$149,00. Ó. Esse daqui é um aspirador de pó. R$69,99. E tem esse outro também, por R$109,00. Caraca, tem bastante coisa legal. Ó, pra você fazer uma estantinha no seu quarto, ó. R$19,99. Pra colocar, às vezes, uma fruta. R$9,99. Vários valores. Achei bem interessante, porque é barato, ó. R$4,99. Tá vendo? Olha esse frigobar aqui, ó. R$119,99. Bacana, cara. E tem um de R$99,00 aqui também. Ó que interessante. Micro-ondas, cara. O micro-ondas aqui tá bem barato, ó. R$79,99. Tá vendo? E tem um de R$99,00 também, ó. Que legal, cara. Show de bola. Ó. R$59,99. Acho que é um preciorizador de alimentos. Muito legal. O interessante dessa loja é que você encontra muitas coisas que você encontra em outras lojas, mas você encontra aqui bem mais barato. Vem comigo. Colchão de ar. R$19,99, ó. Tá vendo? R$39,99. Bacana. Esse daqui é um... O quê? Umidificador? Eu acho que é, né? É, isso aqui é coisa de banheiro. R$99,99. Vamos que vamos. Tem bastante coisa aqui, galera, ó. São coisas bem aleatórias que a gente vê. Tem jogos aqui também, ó. Tá vendo? Aqueles jogos que vocês querem jogar, às vezes, no domingo, ó. Dama, dominó, R$4,99. O nome disso é dominó? É, dominó. Eu tô até esquecendo. Tem um monte de jogos, tá vendo? Jogos de menina por R$0,99. De menino também. Você joga o que você quiser. Ó. Tem jogos do Avengers também. O que é isso? Não sei. Nossa, olha só. Tem carrinhos também, galera. Que legal. R$14,99. Tá vendo? Interessante, né? Do Hot Wheels, cara. Eu sempre quis ter um Hot Wheels, ó. R$14,99. E olha só que interessante. São vários carrinhos. Muito legal. Aqui, eles têm os carrinhos avulsos também, ó. Você tá vendo? Vários tipos de carrinho, como vocês podem ver. Por R$1,99. Bacana, né? Ó. Tem esses daqui também, da Disney. Ó. Da Pixar. Ó que legal. Muita coisa bacana, galera. R$3,99. Tá vendo? Vamos que vamos. Vamos passar em todos os corredores. Vem comigo. Isso aqui eu acho interessante, porque você deixa no quarto ou lá na sala. Ó. Tanto pra seu pescoço, quanto pra sua cintura, ó. Tá vendo? Interessante. É tão negócio de sortear aqui R$9,99. Ó. Tem muita coisa legal. R$19,99. Tem até binóculo, cara. Você quer ser um espião. Ó. R$9,99. Tá vendo? Muita coisa interessante. Ó. Isso aqui, acho que dá pra você se proteger agora nesse momento de pandemia também, ó. Na verdade, é pra você guardar o seu celular. Ó. Tá vendo? Muita coisa interessante. Vamos que vamos. Vamos passar em outros corredores. Aqui tem mais coisa pra cachorro, ó. Pra cachorro ficar mordendo. R$3,99. Vamos que vamos. O que que é isso? Ah. Isso aqui é pra embalar suas roupas a vácuo, cara. Olha só que legal. R$4,99. Interessante, né? Bacana. Vamos passar em todos os corredores pra ver tudo que tem. Aqui tem alguns shampoos e condicionadores. Tá vendo? R$3,99 esses daqui. R$4,99 esses e R$6,99 esses. Então aqui você tem várias opções de shampoo. Ó. É até do Batman. O que que ele está dizendo? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa agora. Ó. Tem do Homem-Aranha. Muito legal. Ó. Aqui tem creme de barbear também, como vocês podem ver. Shampoo, condicionador. R$2,99, galera. Eu vou levar isso aqui que eu tô precisando, né? Lenço umedecido pro meu bumbum. Vou levar um desses. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui, ó. Condicionador. Na verdade, isso aqui é body wash, né, galera? Body wash é sabonete líquido, beleza? Ó. Tem pente pra cabelo, só que não é o meu caso, né? Por R$3,99, tá vendo? Não é o meu caso. Tem até maquiagem pra vocês. Não. É maquiagem? O que que é isso? Isso aqui é esmalte. É esmalte. É o que eu não entendo, ó. R$1,99. Galera, achei umas bonecas aqui, ó. E uns hominhos também, ó. Tá vendo? Olha que legal isso aqui. Gluta livre. Isso aí. E tem a boneca também. Olha a boneca. O que ela tá dizendo aqui? Deixa seu like. Deixa seu like. Ou então me leva, que eu não quero ficar aqui. Ela que diz. Ó. Tem um monte de boneca aqui, ó. E os valores estão aqui embaixo. Olha só esse daqui, cara. Dos Avengers. Quem é essa? É a... Como se chama? Ah, esqueci o nome dela, cara. Como que é? Viúva Negra. Isso. Viúva Negra. Isso aí, ó. Maneiro, né? Ó. Tem vários brinquedos aqui embaixo, ó. Tá vendo? Do Star Wars também, ó. Olha que legal. Tá vendo? Caraca, maneiro, cara. Por R$7,99. Tá mostrando lá embaixo, ó. Ó esse. Bacana, né? Muito legal. Vamos que vamos. Aqui tem mais coisas também, ó. Tem squeeze, tem brinquedo. R$4,99. Melhor, R$14,99. Tem muita coisa legal aqui, galera, ó. R$7,99. Brinquedos da Disney. Vamos pro próximo corredor. Vem comigo. Aqui também tem alguns itens de higiene pessoal também, ó. Por R$3,99. Tudo isso aqui, ó. Talco. Um monte de coisa. Tá vendo? Se você precisa de um alicatinho de unha também, ó. Ó. Tá vendo? Prestobarba, jogo. Ou melhor, presto perna, né? Sei lá. R$24,99. Gillette, ó. R$19,99. Esse daqui, ó. E essa era boa, viu, galera? Tá vendo? Você quer homem? Isso aqui eu acho que é pra banheiro, né? Eu nem sei pra que serve isso aqui. Bom, vamos que vamos. Vem comigo, meu povo. Vamos passar em todos os corredores, que a gente nunca sabe o que a gente precisa. Você que precisa comprar uma tigela pra sua cozinha, ó. Ó que legal esse daqui. Bonita, ó. Tá vendo? Muito legal. Tomar cuidado pra não quebrar aqui. Fica aí. R$7,99. Isso aqui são coisas pra casa, ó. Eu acho que ajuda bastante. Às vezes você quer colocar alguma coisa, algum resto de comida. Ou às vezes um sal. Muito interessante. Cara, eu vou levar isso aqui porque eu tô precisando, viu? Pra colocar meu café. Vou levar um desse. Deixa eu ver um bonitão. Esse. Esse tá bonitão? Não. Esse tá bonitão. Ah! Vamos pegar um desse. É, não tá lá bonitão. Mas R$3,99, tá vendo, né? Vamos levar essas coisas, ó. Tem vários tipos de squeeze aqui, como vocês podem ver, ó. Um mais bonito que o outro. Bem interessante. R$3,99. Pro lado de cá também tem coisas pra cozinha também, ó. Como vocês podem ver. Olha só esse faqueiro, cara. R$49,99. Tá baratinho. Ó. Talheres também, ó. Tá vendo? Tem muita coisa bacana aqui. E você paga mais barato do que as outras lojas, ó. R$5,99. É que tá escrito em inglês. Mas aí você tem que achar exatamente o que tá falando aqui, ó. Que nem esse jogo aqui de tigela, ó. Tá vendo? R$9,99. Ó a tigela. Tá vendo? Colocar um frango. Muito bom, cara. Cuidado pra não quebrar. Deixa aí. Ó. Tem muita coisa legal aqui. R$0,99. Às vezes pra você fazer um... Botar um tempero. Ó. Saleiro. Tá vendo? R$0,99. Vamos pro outro lado também. Aqui também tem algumas coisas que eu acho que é bem interessante, ó. Vai de R$1,99. R$3,99 e R$4,99. Tá vendo? Tem xícara. É que lá em casa a gente já tem. Senão eu levava, ó. Mas é R$1,99. Ó. Vários tipos de xícara. R$1,99. Tigela também. Você que gosta de sucrilhos. Você gosta de sucrilhos? Deixa aqui nos comentários. Tigelas também. Muito bacana. R$1,99. Tá vendo? Você que tem esporão, ó. Você sabe do que eu tô falando, cara. Tá vendo? Você colocar no seu sapato. R$5,99. Vamos que vamos. Tem um monte de coisa aqui. Tá vendo? São coisas pra casa. Então aqui não tem muita coisa. Mas tem muita coisa que, né? É caro nos outros lugares. Você pode pagar barato aqui. Olha só esse fone de ouvido, cara. Um fone de ouvido. Vitar R$4,99. Olha, R$19 do lado de fora. Meu Deus. Tá barato então, hein? Ó. Tem quadros também, ó. Tá vendo? Quadros ou molduras também. Muito interessante. Olha que bonito. E aí varia os valores. Muito legal. Você quer colocar suco. Muita coisa legal aqui, galera. E também se você for dar alguma festa, né? Então tem tudo que você precisa pra festa aqui também, ó. Tá vendo? Copo descartável. Muita coisa legal. Show de bola. R$0,98. Tá vendo, ó? Essas coisas aqui. A unidade é R$0,98. Bem bacana. Aqui também você encontra mais molduras, ó. Tá vendo? R$0,99. Fazer alguma decoração. Achei bem legal, cara. Muito legal mesmo. Essa loja parece muita loja de R$0,99. Mas não é. Bacana. Ó. Aqui tem mais coisas também, ó. Aqui é mais área infantil. Bem legal, ó. Colantes, adesivos. Tudo que você imaginar. Bom, galera. Então eu vou comprar essas coisas aqui. Vamos lá pro caixa agora. Ó. Tem até o tapete aqui, cara. Onde que tem o tapete? Não faço ideia. Bom, vamos lá. Então essa loja, galera, fica mais precisamente na cidade de Anaheim. E aqui você consegue encontrar produtos e coisas pra sua casa, né? Olha só. Pra colocar uma televisão. R$0,99. Isso aqui é um jogo de mesa. Legal, né? Bacana. Eu vou pagar agora. E é isso aí. Vem comigo. Bom, galera. Vamos saindo aqui. Já estou com o meu carrinho. Tá cheio de coisa, tá cheio de coisa. Eu aproveitei e peguei um pack de água, galera. Tá vendo, ó? Tem um pack de água lá embaixo, ó. Tá vendo? Aqui. Pack de água. Tá aqui, um pack de água. Com 24 águas. Ali, ó. Tá vendo a água lá? Vamos saindo aqui. Bom, olha o todo, galera. As compras deram R$67,90. R$67,90. Não, melhor. R$63,24. Eu tinha um cupom de desconto lá. Não entendi direito, ó. Tá vendo? R$63,24. Foi isso aí mesmo. Beleza? Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, aqui na Pick and Save, você pode encontrar vários produtos que você encontra nas outras lojas, nos outros supermercados. Tem produtos bem parecidos com a loja de R$0,99. Também a loja de R$1,00. Beleza? Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirei esse vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe com os amigos. Não se esqueçam de inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!